Música Fala meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e bem vindos a mais um vídeo de Mega Showdown A nossa série de batalhas poderosas aqui né E hoje, hoje o embate pessoal, hoje o embate incrível que a gente vai trazer aqui É simplesmente Aceus vs Mega Mewtwo X Esse que virou um dos títulos eu acho que ultimamente mais bate cliques que tem E que ninguém trouxe até o momento Eu vou trazer aqui pra vocês A gente vai ter o Aceus de verdade que vocês já viram Mas a gente também tem o que? A gente tem o Delicia do Mega Mewtwo X E é o Mega Mewtwo de verdade Vocês vão ver o modelo 3D dele, vocês vão ver a batalha época que a gente vai fazer Mas antes disso eu já peço que você já vai deixando o like aí Compartilha pros seus amigos E não se esquece de se inscrever aqui no canal Que isso é muito importante E não se esquece também de dar um tapa no sininho aí né Porque vai que o YouTube pega e notifica vocês A pessoa nunca sabe quando ele vai querer funcionar, não é mesmo? Mas é o seguinte, antes da gente ir pra batalha Que vai ser incrível pra caramba hoje, na moral Primeiramente em meu time aqui Resumindo, eu vou mostrar ele mais detalhado Mas eu tenho um Aceus e um Mewtwo normalzão né Não Mega Mewtwo Mas eu tenho um, eu vou batalhar contra o Mega Mewtwo Vai ser louco pessoal Vai ser louco demais A gente tem aqui uma pia né, eu ainda não fiz as coisas Porque eu tô um pouquinho corrido essa semana Correndo com as coisas lá do Pokécube E do XYZ as construções né Então eu não dei muito foco no Mega Showdown essa semana Mas a gente tem algumas mudanças aqui A gente tem uma entrada agora, um ralzinho de entrada mais bonitinho A gente tem o Junior Nado lá aqui ó E a gente tem o que aqui pro lado de cá? A gente tem diversas plaquinhas Mas eu tô pensando o seguinte, eu vou aumentar mais pra cima Por quê? Porque senão vai relotar muito rápido Igual lotou aqui né E bom, e o sábado da semana vai para o Matheus Gomes O Gabriel Gomes Ok, são parentes? Ok, não são né Gabriel Gomes Lucario O Fernando Plays O Max Fighter E o Gabriel Grange Aqui o Gabriel Grange, pessoal Deixa eu falar aqui sobre ele Ele mandou alguns temas bem legais Ele mandou Lunala vs Rogaleu Não dá pra fazer, que pena né Não dá pra fazer Mas ele mandou fazer Lunala vs Palkia E isso me deu uma certa ideia pra o próximo pessoal Ser um mega showdown muito especial Então eu vou deixar essa ideia dele Que ele me mandou pro próximo episódio E vai ser velho, vai ser muito louco Não vai ser só Palkia vs Lunala Vai ser Palkia, Dialga, Lunala e Aseus Vai ser um embate muito louco, pessoal Então, já vai aí esperando o próximo episódio Que vai ser muito, muito louco mesmo Mas pra hoje, o que a gente tem aqui? A gente tem essa coisa linda do Aseus Que todo mundo pega o quê? Cadê o Aseus? Cadê a Aseus? A Aseus que ninguém vê no Minecraft Tá pra vir, pessoal, no futuro Mas por enquanto, eu vou contando aqui Com esse Aseus que a gente tem aqui E ele também tá bacana, gente Tá bonito, pacas Na moral, que Aseus lindo E a gente vai batalhar contra um Mega Mewtwo X Que ele é do tipo lutador e psíquico Então vai ser um pouquinho difícil, né? Vai Mas deixa eu ver aqui o que a gente tem também A gente tem o nosso Mewtwo Ele também tá com Focus Blast Então tá ok Dá pra gente bater bem com ele A gente tá com Aseus Com o Flametrover como ataque principal ali Foi o Fire, né? A gente está com Aseus bem diversificado aqui Com golpes bem diferentes, né? Ice Beam O Off Power Thunder O Flametrover Tudo bem diferente daquele primeirão que eu usei, né? Tá bem melhorzão A gente também tá com o Dragon Knightzão aqui Com o Dragon Cloud Dragon Pulse O Earthquake E Fire Punch Coves bem padrão Pra ele Estreando aqui pela primeira vez Hitmonchan, velho Hitmonchan Vou usar ele Dry Punch Mega Punch Match Punch Quer dizer, né? E Stone Edge Vai ser bem interessante ele É um Pokémon pouco usado Eu tô usando Pokémon pouco usado agora, né? Eu vou ver com essa mania Aí a gente tá com o Haldun E tá com o Lanturno também Que é muito bom E o resto da galera, né? E o restão da galera aqui Pra gente batalhar aqui E, velho O tema de hoje Que eu escolhi Pra ser equipe Pra ter os treinadores lendários ali É outra equipe vilã E pra gente tá usando o Mewtwo O Mega Mewtwo X Eu pensei o seguinte Velho Isso é interessante Colocar esse Mega Mewtwo Junto com o Giovanni Da equipe Rocket Então, pessoal Eu tenho a equipe Rocket Como treinadores lendários E o Giovanni Como treinador lendário principal Vai ser bem Louco Bem louco mesmo Isso aqui, né? Eu coloquei alguns grotes Da equipe Rocket E primeiro Bora ver o Mewtwo X Na moral Primeiramente Mudou a arena agora, né? Tá mó bonitinha Com o servidor da equipe Rocket Tá como se fosse a sala Olha, tem os Rairo Na evolução do Raidon Velho E o pior que o Raidon Tem a estatua dele em todo Pokémon Red Blue E FireRed Tem bastante estatua dele Porque ele foi o primeiro Pokémon A ser desenhado Se eu não me engano É bem louco isso E olha só, gente Mega Mewtwo Na moral Mega Mewtwo X E de verdade, pessoal Olha que bonitão E esse rabatão dele aqui, ó Show de bola Mano, tá bonito demais o bicho Na moral Essa animação dele tá Linda Eu tô muito empolgado Pra que venha logo Esse Mega Mewtwo Pra versão oficial Que ele tá muito bonito Na moral Olha só isso aqui, velho É muito lindo Na moral O próximo Futuramente eu vou fazer Com o Y E depois vocês deixam Um sugestão aí Pra qual treinador Usar pro Mega Mewtwo Y Um bem interessante aí, né Mas de cara O que a gente tem aqui? Equipe Rocket Grunt Rocket Rod Rocket Ah, vocês pegaram a referência aqui, né? Espero que sim Eu tentei fazer um skinzinha pra ele Mas não tem skinzinha Mas tudo bem, vamos lá Deixa eu recuperar aqui todo mundo Beleza Vamos fazer aquele basicão Pra pegar os Itens básicos daqui, né? Vamos pegar os itens básicos Eu vou começar aqui Vamos usar o Lanthorne Contra esse carinha aqui Porque eu já vou me acostumando com ele Ele mandou um Onix Super vantagem aqui pra gente, né? A gente vai mandar um Scout Beleza Já Elimina O Lanthorne é muito bom, pessoal O Lanthorne é 10 barra 10 Aí a gente tem o que aqui? O Lanthorne também tem vantagem Com o teu Crobat O Lanthorne é um Pokémon muito bom Pra essa diversificada Que ele dá de golpes, né? Muito bacana isso Então a gente vai dar um Voltswitch nele Boa É Então dando ok Vamos fazer o seguinte Vamos pro Dragonite Que eu tenho o que? Ah, tô com Fire Punch Beleza Vai ser Fire Punch mesmo nesse bicho Se o Dragon Pulse A gente finaliza Boa Oh, oh Com o Ezin, pessoal Nada é melhor do que ter um Ezin Junto com a Equipe Hort Não é mesmo? Eu posso mandar o que contra ele Tipo o Poison Fire Punch Vai Entrou todo dano assim Não, peguei Poison Beleza Posso pegar o Dragon Pulse Nele Vai dar um bom dano É Vou manter o Dragon Pulse Ok O Dragonite caiu lá embaixo Ok Pegamos um Leftovers E um Focus 7 Esse Focus 7 Eu vou pôr no Hitmonchan E o Leftovers Se pá Vai pro Aseus Por enquanto Vou ver o que vai vir pra aqui, né Vamos ver o que o Rod vai me dar aqui Deixa eu fazer o seguinte Fazer o seguinte Vou começar com o Hitmonchan aqui Né Pra gente estrear Ok Um Hightu Level 68 Tudo beleza, né Tudo beleza Vou fazer o seguinte Hightu Stoney Edge Vai Boa Tirou um bom dano Stoney Edge de novo Ok A gente finaliza com um Recipoint Ok Tirou um ótimo dano da gente A gente quase morreu Ok, né Mesmo Lutador Não me lembro se lutador tem vantagem Vou dar um Recipoint nesse BR Tem vantagem Tanta vantagem assim não Lanthorne vai Volt Switch Beleza A gente já desce pra o Holdum E a gente finaliza com Fire Blast Se pá Não, né Daqui Pulse vai Boa Mano Um Zuelos aqui O Louco É Zuelos Eu acho que é Zuelos Que se fala Eu não me lembro direito, né Mas Olha o tamanho de Pokémon, velho Isso aqui Ele não tá nem na forma final dele Daqui Pulse nesse bicho Mano Bizarro demais Dragonite vai lá Vamos lá Dragon Pulse nele Boa Mano Ele tá usando o Trace Ok Lascou Lascou um pouquinho Lascou um pouquinho Vamos dar Scald Nesse Ok Vamos lá Fox Blast Conseguimos passar Boa 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 demais A gente conseguiu o que aqui Um Fox Band E um Life Orb Life Orb eu acho que eu vou pôr No Mewtwo Pra o Mewtwo ficar boladão E eu vou pôr o Fox Band Aqui no Dragonite, né Pior que eu tenho esse bichinho aqui O Toxic Orb Eu realmente Eu já nem estudei como é que foi Mas enfim, né pessoal Bora agora pra batalha Contra o Giovanni Mano Louco Louco demais Ela tá ficando de noite, beleza Vai ser louco demais Isso aqui, pessoal Bora começar Pelo embate Que é principal, né A Seus vs Mega Mewtwo X Mano 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 Vamos lá, né Giovanni É hora do Ah Olha o louco, gente Que delícia Bora lá O cacete agora vai ser louco aqui Fazer o seguinte Vamos mandar um Ice Beam nele Pra a gente chegar O que? Chegando, beleza Posso pegar e dar um Flametrover Boa Pegou o Bunny ainda Boa demais A Seus o que, ó Poderoso pra caramba E eu posso fazer o seguinte Eu vou dar um Thunder pra finalizar Não, ele finalizou a gente Ok, né Ok Vai ser Mega Mewtwo vs Mewtwo Vamos fazer o seguinte Psyc aqui nesse bicho Que a gente vence Boa, vencemos Nice Bom demais Passamos aí pelo primeiro Velho Já levou a Seus Mas a gente quase levou O Mega Mewtwo, né Quase levamos Vamos fazer o seguinte Focus Blast nesse cara Mano Gachop é OP demais Na moral Vamos dar um Recover aqui Boa Recover de novo Não mata a gente É matar Ok Quem matou Ok, né Ok E vamos fazer o seguinte Dragon Pulse nesse É, velho Vai brincar com o Gachop dos outros Que é o que dá Ele tá limpando o campo Na moral Scald, vai Ele limpou Sweeper de Gachop, pessoal Vamos fazer o seguinte Stoneyard nele Vai Antecipante Ok Acabamos morrendo Horrores Pra o Giovanni, né Não é brinquedo não, velho Isso que a gente só passou Por dois pokémons dele Na moral O bagulho tá o que Tá hardcore Tá louco, velho Tá louco demais Louco demais, velho Vou fazer o seguinte Deixa eu ver o que eu penso aqui Eu posso começar com o Mewtwo E já tracar Mewtwo Versus Mega Mewtwo E a gente salvar o Raceus Porque ele tá com golpe de gelo Não é mesmo? Ele tá com golpe de gelo É, pode ser interessante Só acho que eu vou começar Com o Mega Mewtwo Com o Mewtwo mesmo Então, bora pra batalha, pessoal Vou começar com o Mewtwo Nessa segunda fase aí Da batalha Vamos ver se a gente consegue vencer Dessa vez, eu acho que sim Talvez não Mas vamos tentar, né Vamos tentar Já veio o que? Mega Mewtwo X Beleza Eu vou mandar aqui o seguinte Vou mandar logo um Fox Um Psyche aqui nele Logo Um Psyche aqui nele Que vai ser forte Ok, não foi tão forte Quanto eu pensei que poderia ser Beleza Vamos tentar um Fox Blaster Lutador contra lutador Ah, não deu nada Shadow Ball nele vai Boa Ele ainda tinha desvantagem De ser tipo psíquico Boa, boa, boa Foi bom demais Isso agora a gente consegue derrubar ele Se pá, derrubamos Ô louco, pessoal Ô louco Beleza A gente já tem o Garchomp aí Vamos tacar o Recover Não, vamos dar um Shadow Ball nele Boa Tron Watten mudando já Já fez alguma coisa de útil Mais um Boa demais, velho Acho que a gente agora consegue passar É Talvez sim É só ele não mandar o Outrage Scout vai Pegou Burn Beleza A gente já vai derrubar o Garchomp Que foi bem chato na primeira vez E vamos salvar o Lanthorne Dando um Volt Switch Quase que a gente conseguia morrer Ele vai mandar o Hyperion dele Ah Scalde talvez Boa Boa, boa Tron dando ok Mas Não chegou a matar Ok, né Vamos fazer o seguinte É Ficou aqui nele Vai Boa demais Agora a gente tem A porcaria do Gliscor dele Mano Esse time dele tá muito bolado Na moral Dragon Claw, vai Pior que eu tô sem Pokémon Elétrico Tô sem Pokémon Elétrico Dragon Pulse Que esse bicho não consegue acertar nada Muito forte em mim Dragon Pulse de novo Boa Ok Vou chutar Fire Punch Vamos ver se a gente consegue Boa Consegui E uma T-Shine É o segundo lendário dele Ok, né Faz sentido ele ter um Pokémon felino Pra ele Faz muito sentido Ok O Pokémon bugou Com ele Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tem o F-Quake Eu acho que ele vai dar um bom É, tem um ótimo dano dele Já fez 50% da vida dele ali Basicamente Acho que eu aqui de novo Ah, velho Deu Stone Edge Beleza É É bom que não tenho tanto dano da gente Né Termina o Fire Punch Não terminamos Ok Dragon Pulse Finalizamos Deixa eu ver Não Ele tem uma porcaria de um Crocodile Mano Que equipe Tensa dele Que equipe Tensa Vamos lá Dragon Pulse Ok A gente não vai morrer Pra esse vídeo A gente tem o Aseus ainda Lá Esse Punch Vai Morreu Aseus Não morra F-Power Boa Ahn Não lembro se foi o Electro Vai dar um dono ok Deu um dono ok Ele acabou matando o Aseus Droga Não vou morrer de novo Aqui nessa última Não, 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 não Dark Pulse Vai Morri Crocodile Mas a gente quase Venceu Foi quase Foi só um erro De estratégia Só um errinho De estratégia Básico Provavelmente Se eu tivesse Salvado o Lanturn Logo no começo Depois que a gente Terminou a batalha Provavelmente Eu conseguiria Passar pelo Crocodile Dele Já que a gente Conseguia ter A vantagem Do Scout Pra dar nele Mas acontece Nem todas as batalhas A gente ganha de primeira Mas foi épico Foi épico demais Vê o Aseus derrubando O Mewtwo E Vê o Mewtwo Derrubando o meu time Praticamente O Garchomp Também dele Foi muito forte Na moral A batalha de hoje Foi 10 barra 10 Foi boa demais Mas pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Pra ajudar na divulgação Do vídeo Se você ainda não é inscrito Inscreva-se aí Manda esse vídeo Pros seus amigos E mostra aí A gente tem o Mewtwo O Mega Mewtwo X E o Aseus De verdade Velho De verdade Mas é o seguinte Até a próxima Um grande abraço Pra vocês E fui